Vai tirando seu cavalinho da chuva, eu não vou fazer bala quem só me faz bem Não traio ela com você, nem com ninguém Ela segurou minha mão quando você soltou Eu me encontro mais nunca outra mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela que segurou minha mão quando você soltou Foi ela, foi ela, foi ela, foi ela